Essas são as pegadas, só temos que segui-las Essas pegadas parecem muito reais, você está certo de que não há mais dinossauros vivo? Os avô coelho Muito certo papai Piggy, em cima das pedras Atravessando a ponte Através da caverna As pegadas pararam Tem alguns degraus verdes É um grande escorrega É um grande dinossauro Sim, é o meu impressionante, enorme, Tino escorrega Isso que é um dinossauro Ele é um brontossauro Na verdade, o nome correto é apatossauro Mas você é um bocado esperto Sim Ora para um pouco de música e dança Todos repetindo Pise forte, pisada forte Dinossauro, faz rugido Faz rugido do dinossauro Pise forte, pise, pise Ruja, ruja, ruja Pise forte, faz rugido do dinossauro Therefore é um brontos Brother George Hello George EuC rebirth FFit Eu hikes EuI wish euara halten Sos g nuestros Olá, eu EU alarm Eu não sou ah, eu procuro Is that a dinosaur? It's just a toy dinosaur. Grrr. Dinosaur. Brilliant. Dinosaur. Grrr. Ah! Dinosaur. Grrr. Ah! This is scary. That's brilliant. George is my brother. He's brilliant. Peppa is proud of her little brother George. A princesa sonolenta... Era uma vez uma princesinha que vivia num castelo. E era chamada de princesa sonolenta. Papai, por que era chamada assim? Depois eu conto. A princesinha sonolenta era muito bonita? Sim. Ela era muito bonita. Ela adorava se olhar no espelho. Sou tão bonita. Quem mais vivia nesse castelo? Ah, bem... Os outros do castelo eram o príncipe pequeno, a mamãe rainha e o papai rei. Isso mesmo. Todos eles viviam lá também. O papai rei era barrigudo? Claro que não. Ele era muito bonito. Como eu. Mas sabe, lá também tinha um dragão. Dinossauro. Um dinossauro. Ah, sim, sim. Não era um dragão. Era um dinossauro. Vivia lá fora um enorme e feroz dinossauro. Puxa, o dinossauro até que não era assim tão feroz, não é, papai? Desculpe, George. Não, o dinossauro era bonzinho. É o quê? Ele comia muito café. Ora, papai. Desculpa, imitei o dinossauro. Você mais gosta no mundo todo. Dinossauro. Dinossauros. A surpresa do aniversário do George é uma visita à sala de dinossauro do museu. São esses dinossauros bobos de novo. Dinossauro. Não se assuste, George. Não é um dinossauro de verdade. Veja, filho. É só um robô. Olhe bem. Eu piso aqui e ele... Todos os amigos do George. Peppa, estão aqui. A dona coelha fez um bolo de aniversário para o George. Será que alguém consegue adivinhar como é o bolo? Um bolo de dinossauro? Isso mesmo. Adivinhou direitinho, Peppa. Feliz aniversário, George. Tenho uma última surpresa. Me sigam. Qual será a última surpresa? O que você acha que é, Peppa? Só pode ser alguma coisa que tenha a ver com dinossauros. O que é isso? Eu só preciso encher de ar. Já sei, já sei. É um castelo pula-pula. A Peppa adora castelo pula-pula. Mas se é para o George, por que não tem alguma coisa a ver com dinossauros? É um dinossauro. Um dinossauro pula-pula. O George adora dinossauro pula-pula. Todos adoram dinossauro pula-pula. Um dinossauro pula-pula-pula. Um dinossauro pula-pula. Todos vocês.